Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Hoje chinelão, sem camisa e um gole no pulo Largadão de cordão que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Esse é, faz tempo que eu não uso um boné De cabelo cortado fica mais chamoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver o degradê do malandré de SP Sou de paulista, dia de festa E o cartão preto, baco na testa De quem paga pra ver Lembro dos trutas, de milímetros, de mão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fera, que o Deus traz papel Quem tá na luta, olha a noite, aê Lembro dos trutas, de milímetros